Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom ensino aqui para mais um vídeo no canal e vamos falar sobre como a prova da FUVEST está relacionada com a prova da UFA Bom né, lembrando como sempre curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, beijo, então bora pro vídeo Galera, só um aviso importante as inscrições vão até dia 2 de março, então não percam o prazo senão depois já era o vestibular da UFA aí não tem jeito mais e também a taxa de pagamento não deixa a gente pagar na última hora porque eu conversei com algumas pessoas tem muita gente que ainda não fez a inscrição então faça sua inscrição, que é muito importante então bora pro vídeo sem mais delongas bem eu também tenho falado muito aqui da prova da UFA mas eu também olhei a prova da FUVEST como que a prova da FUVEST vai se relacionar com a prova da UFA bem, muitas questões estão na FUVEST são semelhantes com a da UFA a prova da UFA evidentemente é mais fácil só que você for olhar os acervos da prova da FUVEST tem muita coisa ali que está relacionada com a UFA por exemplo, as questões de física, biologia e principalmente de química estão muito relacionadas qual o sentido? os assuntos tem muita questão de genética ecologia, citologia então assim, tem que ficar muito atento a isso porque assim, são provas bem complexas é uma prova bem completa mesmo da FUVEST exige um conhecimento aprofundado do aluno a respeito desses temas não quer dizer que você tem que saber o negócio nível hard não, se você estiver o médio, o básico já dá pra garantir muitas questões eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês olha, eu vou deixar de 2019 18 e 17 da prova da FUVEST e vou deixar também a da UFA a de 2019, 18 e 17 pra vocês dar uma passada lá dar uma olhada e ver direitinho como é que eu estou falando mas enfim, no vestibular da UFA relacionado a isso é o que eu sempre estou falando vocês tem que olhar os conteúdos tem que ler o edital e fazer a sua inscrição eu sei que pode parecer chato ficar falando a mesma coisa todo vídeo não esqueça olha o edital vê os conteúdos mas galera é isso que vai cair não tem jeito se você quer mesmo a vaga se você quer estar na universidade está determinado está disposto tem que fazer isso tem que pôr a mão na massa eu sei que por exemplo o jovem às vezes é difícil dá preguiça mas assim essa parada de preguiça esse estranho isso aí tem que tirar porque você vai ser um estudante universitário certo? então assim a universidade é outro nível você já terminou o básico já terminou o médio agora você vai para o nível superior ali você vai ter que representar a sua pessoa sabe? você vai representar a universidade entendeu? o curso que você for fazer você vai representar a sua família pensa eu e você pensa está representando a família tal todo mundo orgulhoso fazendo aquela festa tem que ter responsabilidade tal então você tem que ter um compromisso muito grande com a instituição sabe? você tem que fazer seus deveres você tem que participar de eventos você tem que fazer um monte de coisa então assim é se você realmente quer estar na universidade então faça isso lê as provas e faça essas comparações faz igual eu faço aqui ó faz igual eu estou anotando aqui ó vai olhando os conteúdos o que que cai entendeu? vai anotando as estratégias é assim que funciona e assim fica mais fácil pra você ter uma noção de um norte maior aí da prova beleza? então galera esse foi o recado olha essas provas aqui que eu vou deixar aqui pra vocês beleza? leia com carinho qualquer dúvida sugestão crítica deixa aqui nos comentários nós vamos responder todas beleza? então galera foi o vídeo de hoje aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau tchau